Burracaria aí, não? Não, aqui é o joelho do pneu. Ah, não, rapaz, aí nem a burracaria. Pó, silva do Almir. Ah, rapaz, tu não tem o que fazer, não é? Não, rapaz, vamos botar uma plaquinha direitinha aí na frente. Pó, silva do Almir. Pó, silva do Almir. Não, rapaz, tu não é um burraceiro. Burraico, mano. Alô? Alô, Almir? O que é? É o burraceiro Almir. Pó, silva do Almir. Ei, burraceiro. Pô, tu não é um nó, Fred. Não, pô, eu sou o caba velho, aí. Não, pô. Ei, tu não é burraceiro? Pô, vai, tu, mano. Eu posso ir aí agora. Vai, vai, tu, mano. Vai, 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 vai dar o c... Que o c... Que o c... Não já gaguejando, pô, pô. Não, burraceiro. Vai, tu, mano. Ei, pode falar devagar que ninguém tem pressão, não. Você tá gaguejando. Gaguejando de quê? Vai, tu, mano. Vai aí, quem gagueja, mente. Vai, tu, mano. Eu vou botar uma plaquinha aí, possível do Almir. Eu vou botar uma plaquinha aí, possível do Almir. Eu vou botar uma plaquinha aí, possível do Almir. Tu faz o camisa. Vai, tu, mano. Eu faço... Fala, rapaz, deixa eu derrubar aí. Vai, tu, mano. Vou mandar meu primo levar o meu bileto pro seu jeito aí, viu? É o quê? Vou mandar meu primo levar o meu bileto aí pro seu remédio. Vai, tu, mano. Vai, tu, f... Da tua moleque... Rapaz, fala devagar, pô, Silga. Pô, eu posso ir dar... A tua casa aí, aquela p*** de pariu. Rapaz, você remenda até pneu de carrinho de mão. Cai de mão, a mim não sou p***, seu filho, rapaz. Rapaz, você fica me enganando, mas você é borracheiro. O borracheiro é o... Hã? Eu... O quê? Ah... Desengoncha, rapaz. Vai, tu, mano. Rapaz. Que p*** do que é? Eu sou eu, borracheiro. Ai, tu, mano, p*** do seu... O tamanho do é p***. Não é... O p***, teu p***. Teu p***, teu pai que vai safado. O p***, tua mãe, o p***. Tua mulher, teu p***, teus irmãos, o p***, teu sobrinho. Viu esse filho de p***? Filho de p*** da p***. Ah, não vou mais lhe dar uma placa, viu? É o quê? Eu não vou mais lhe dar de grátis uma placa. Possível dominar. Ai, tu, mano, p***. Ai, que p***. E aí